Fala aí galera, beleza galera? Hoje a gente tá aqui de novo no Look Block daquele jeito, vamos jogar umas partidinhas aí e vamos ver o que vai dar galera. Mas antes de começar, já sabe, fortalece aí no like e se inscreve aí no canal pra acompanhar mais vídeos como esse galera. Então bora pra gameplay? Ok, mapa Vortex, né? Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Isso aqui é o mapa do gank rapidinho cara, quem ganka rapidinho aqui se dá bem, mas aqui negócio também, né? Tem que ter até a arma, tem que ter alguma coisa, se não tem nada não adianta. Aqui eu tô com 1kg de terra pra tudo que é lado. Flash de tudo que é tipo, cor, sabor. Ah, beleza. Quem não quer uma bruxa te rodeando, né? Ok. O que é esse, noia? Aqui você. Ah, foi. Vamos se equipar aqui, né? Fica melhor. Viu barulho de flecha, ouvi? Viu barulho de flecha, ouvi? Viu barulho de flecha, ouvi? Aqui que esse cara tem nada. Nada que presta. Ok. Nossa, mas não tem uma arma, né cara? Não tem uma espada, meu deus, o que que é o novo sniper aqui? O cara tem uma espada diamante, né? Ele não tem um nada. Espada de ouro, velho, tá bom, o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso? Rápo reto. Lá embaixo tá cheio de doido. Deve ter que descer mesmo. Ah, não tem muita outra escolha, não. Sai daqui, tio. Saiu. Mó chatão, hein? Caiu. Mó chatona, hein? Ganhei. Nossa, que partida mais feia, mano. Jesus, cara. Não acredito que ganhei isso. Que partida feia, mano. Aqui. Mapa ponte. Vamos lá. Eu tô achando que ia dar um gankzinho aqui, ó. Esse cara aqui que já pegou um ferro ali. Pronto. O que que ele ganhou aqui? Tímulo? Adorei. Amei. Perfeito pra mim. Tudo que eu queria. O que que se o doido tinha? Nada demais. Nada que presta. Fim, Alphim. Ok. Não, enfim. Tá bom, Alphim. Tá bom, Alphim. Obrigada. E aí Ele não tá me atirando ainda esse puto? Não Não é nem doido? Eu vou lá atrás dele E aí E aí E aí E aí Esse Finn não tem arma não, vai tomar aqui o Finn, para dar nojo para os outros Tem arma, ele tinha uma arma boa até cara, muito boa Não é real que se eu tivesse matado ele antes eu teria feito outro item depois, não teria feito as calças Mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver para onde a gente pode ir agora A gente está meio sem bloco né Esse aqui é o foda, ficar sem bloco é foda cara Uma calça de ouro Mas o Finn também estava zoado hein, sem bloco mesmo Ah, nada que não resolva né Ah, só que eu tô pegando aí Ah, só que eu tô pegando aí Ah, sério? Que que é isso cara? Nossa senhora Ponte vai ajudar bastante gente Negócio de ponte vai ajudar bastante gente cara Mano Tem dois cara O que tem tá ali em cima tá ligado? Só que ele Só que ele O maluco tá na vantagem Porque o maluco tem as coisas Eu não tenho mano Então tipo assim Ele ficar escondido ali em cima A vantagem é minha Eu vou catar os lixos aqui Vou pegar as coisas Vou me armar Entendeu? Não assim né Porque se ele ficar atacando as coisas em mim Não vai dar não Ah, ele veio Ele veio Ele tá ligado Puts, chatão hein Nossa aí só me deu flecha de fraqueza só velho Flecha de fraqueza Chato, chato, chato demais Mas a gente ganhou Bom galera Mas é isso aí Ganhamos de boa pra caramba Nas duas partidas Cara Só ter calma Que você ganha aqui É muito de boa Beleza? Galera Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe Fortalece aí no like Se inscreve aí no canal Pra acompanhar mais vídeos como esse Galera Muito obrigado pela audiência de vocês E tchau